Fala aí, galera. Beleza aí, Mike? Tranquila? Vamos aqui jogar um Ray-Ban Six Seed, velho. Vamos lá, velho. Fala aí, galera. Beleza. Modo bomba é aquele modo que nem todos gostam, né, velho? Que isso? Para de estragar bomba, rapaz. É tiro. Olha o rombo no reboco, velho. Cuidado, rapaz. Ah, que rombo no reboco? O que, rapaz? Não dá pra passar aqui, não, velho. Eu vou fechar o teto, pera aí. Não dá pra passar, não, velho? Ah, dá, né? Mas tem que ser certeiro, né, velho? Não é meio vacilo, né, gente? Boa, Pulse! Aí sim, hein? Grande Pulse. Não reforcei nada, velho. É, que reforço o quê, né, gente? Olha, na hora que você tomar um bocudão, velho, você vai falar Pulse, nem podia ter esse reforço aqui, né, velho? Não. É, pode ser, né? Ô, Mike, gostaria de ressaltar aí que temos aí o grande Gohan. Salve, Gohan. E o salve, pauleira. Brota a pau pra mim aí, Alan. Ah, mas com certeza. Não me mata, velho. Ô, que isso. Pare de ser segura. Os caras tentaram... Eu escutei os caras entrando, não sei por onde, velho. Mike, vou dar uma cagada aqui no vaso, velho. Beleza? Fica por aqui mesmo, ó. Onde que eu tô, velho? Preso aqui. Puxa. Uia! 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 Faleceu. Urucubaka, tá embaixo. Tá embaixo. Urucubaka? Urucubaka. Urucubaka. Urucubaka, tá matando tudo lá de baixo, velho. Parece, filhão. Eu não receio. Putz, se eu quero jogar uma granada de baixo pra cima, eu vou morrer. Se ele for esperto o suficiente pra fazer isso. Ó. Tem cara aí, bem embaixo aqui. Tem um corredor aí nessa frente, na porta fechada. Tão subindo. Putz, o dronezinho vai me ver, velho. Sensor ativado, time. Tá na beira, ele é de fundo. Traz o balcão. Tá plantando, tá deitado. Ô. Que susto, velho. Foi mal. Tem um aqui comigo, velho. E aqui também tem, velho. Ô, o cara vai relaxar, velho. Tem quatro. Boa. Boa, velho. É hackt. Hackt nada, velho. Ó, o nome do cara ali, gethackt. Ah, tá. Tá complicado, hein, galera. Que isso. O cara tá na B ainda, velho. Ah, não, 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 velho. Tinha atrás de mim. Ah, Termite. Termita? Termita tá lá embaixo, velho. Tava só mirandinho na porta que eu tava. Safado. Ah, olha isso. Esse aí mesmo. O cara, o cara te deu um... Ah, ele já sabia que eu tava ali. Ele te deu um right shot, hein, velho. Ele já foi certinho. Era o Termite? É. O Termite é o grande mito, o Termite, né, velho. Mas aqui é Ibana, velho. Gente dos japoneses, né? Que loucura. Vamos lá. Gente dos japoneses, velho. É, é um dos japoneses, velho. Bom, já que já foi Ibana e já tem Twitch, então a gente pode escolher aqui algo variado. Eu acho que você pode escolher. Pode ser um Sledge, hein. Vou quebrar paredes, abrir rombos e rebocos, hein, velho. Olha só. Aí sim, hein. Eu gosto quando você tem esse tom de confiança, Mike, que você, né, olha só, né. Tom de confiança. Meio que o capitão do time, né, pessoal. Esse cara ali meio que... Olha só. Grande pauleira. Pauleira, grande mito. Eu nem vi que você tinha matado um, velho. Nossa, é o bichão, né, velho. Matou um cara lá em cima, nem sei o que que era. Ah, era um inimigo, né. Tinha a Ashe, tava ali embaixo. O Termite também. Tinha quatro vivos ainda, na verdade, né. Isso é difícil. Tinha três, na verdade, velho. Mas como é que o cara deu assistência se não matou ninguém, velho? Ah, não. Ah, você matou um, velho. É verdade. Matei um. Matei a Ashe. Ashe Ketchum. Deu Pokémon GO. Eu podia ter dado a volta. Agora a gente fica refletindo assim, né, velho? Tipo, atitudes erradas que acabaram, né. Bate a cidade, né. Você pensa assim, por que que eu fui naquele pontinho? Eu não deveria ter ido, né. Deve parar isso aqui lá. Mas é assim mesmo. É a vida do Rainbow Six Siege, né, gente. Quem nunca, né. Assim é a vida. A vida no jogo e o jogo da vida, né, velho? Ih, é lá embaixo, velho. O que eu cheguei ali em cima? Ó, Walk Lee. Walk Lee. Oi. Walk Lee. Walk Lee. Laybon. Nossa, velho. Eu me perdi hard aqui. O que eu tô fazendo da minha vida, gente? É pra cá, ó. Escadas, escadas. É like escadas. Tem trap, ó. Logo na saída tem trap. Cuidado. Boa. Cuidado que os caras vão querer dar bocudão, hein, velho? Olha. Bocudão, bocudão. Já marcaram ele. Te marquei, né, velho? Parece aí, filhão. A trap aqui já era. Uhul. Uou. Isso aí é azar. Isso aí é azar. Dá cara aí, filhão. Pode estourar a coisa lá já, velho. A garagem. Tô indo pra lá, velho. Você tava esperando o bocudão, velho. Fora, será que ele tem nada? Pensa, sua destruição. Foi. Toque, toque. Quem é? Sou a minha bola de fogo. Nossa, velho, que buraco grano. Nossa, frio, velho. What the fuck? Calma, velho. O buraco mal começou ainda. O buraco mal começou, Mike. Ó a janela lá em cima, hein, velho. Tá quebrado lá, hein. Tô de olho, tô de olho. Tá de olho? Posso ficar tranquilo com a janela? Pode, pode ficar tranquilo. A não ser que o cara seja bichão e rush. Ah, não. Aquilo é um drone. Posso apertar. Ah, velho. Como assim, velho? A mira rodeou a cabeça do cara lá em cima. Cuidado. Não, você vai por cima de onde eu morri, velho. Vai pegar o desativador, né, velho. Dá pra entrar aqui não, Mike. Ô, Alan. Não dá. Tem que ser o trem. Não dá? Sério? É. Putz, velho. Não sabia. Achei que dois dava. Boa sorte. Vamos dar a volta, velho. Ah, eu só ganhei foto, velho. Ó, tem um cara lá embaixo. Eu vou deixar o desativador com ele. Ah, não. Vamos lá. Todo mundo, vamos dar a volta. Ó, tem um cara lá aqui. Bora dar a volta, hein. Aqui tá perigoso, hein, velho. Tem um cara pra tua direita, Achei. Oi. Ah, não acredito, velho. Droga. Mancada, minha. Onde que a gente foi, velho? Pô, era só entrar no prefire ali, velho. Vazou. Faleceu. É, Mike, acho melhor a gente ligar a mira aí, Achei. Ligar a mira? Ligar a mira boa aí, que o negócio tá tenso, hein. Ó, o pauleira saiu, velho. O pauleira abandonou o barraco, né, Achei. Nossa, o cara abaixou bem na hora. Boa. Boa, mano. A valquina já tava aqui. Cara, essa distância. Ele não tem mais munição explosiva. Opa. Porra, por que você não marcou, velho? Nossa. Cuidado, cuidado. Frosha, frosha descendo esse cara. Tava ali, velho. Como assim? Boa. Boa. Que isso, hein. Como que essa frost chegou tão rápido ali, velho? Esse é o bichão mesmo, hein. Porra. Porra. Ela tinha acabado de matar o drone lá, velho. É a famosa frost da flash, né, velho? Mas é mesmo. Porra. Eu só tô indo com os agentes japoneses hoje, né. Não sei se tô fazendo boas escolhas, né, gente. Mas... Japoneses? Japoneses? Ah, velho. Tô afim de jogar de dozeira aí. Vamos ver. A não ser que o Mike peça uma estratégia 3-2-1. Daí a gente pode pensar em alguma coisa. 3-2-1 é a ordem das kills. Olha, 3-2-1-0, velho. Olha só. 3-2-1-0. Parece... Nossa. Caraca, velho. Se fosse fazer assim por querer, não tinha. Opa. Tá 5 contra 4, velho. Tá 5 contra 4 contra 5, né, velho. É um desafio a mais, hein. Grande Gohan e deu uma carregadinha aí nessa última. É nóis, hein. Espero retribuir, né, velho. Retribui, velho. Dormir na ranked. Legal, né. Bem criativo o ID dele. Ah, com certeza, né, velho. Oxi. Vamos lá, hein. Polizeia. Continua os detalhes da equipa. Grande Mike vai de MP7. Opa. Cara, ele vai de 2-12, 2-metranca. O Alan, gostei dessa tua camuflagem e da zebrinha aí, velho. Gostou, velho. É a que tinha pra colocar, né, velho. É a que tem pra hoje. É. Eu comprei uma outra lá, mas... Meio carinha, né, velho. Então... É salgadinho, né, velho. Putz, de novo aqui, velho. Ah, não. É outro. Putz, vem aqui em cima. É basquete pra caramba, hein, velho. É bomba. Ai, ai. Ai, ai. Alguém tem alguma coisa pra abrir ali, eu vou ter que gastar C4, né. Pior que ninguém tem, né. Eu tenho 12. Tem duas 12. Não, não adianta. Vai, vai. Sai de perto. O cara tá no lado do C4, velho. Ué? Grande Mike fez o seu rombo no reboco, né. Não sei se vale a pena abrir ali, porque era... É salas diferenciadas, né, mas enfim. É, tem umas diferenciadas, outras assim que são... Deixa eu colocar... Isso é muita coisa pra fechar aqui, velho. Isso é louco. Falou. Vou lá pra baixo, hein. Ah, você gosta de deixar o time, né, ó. Ah, sai fora, velho. Não fala assim, não. Tentar ver umas camerazinhas aqui que eu acho que vale a pena, hein. Vou surpreender os inimigos, velho. Eita, nós já estamos trocando tiro aí. Ah, mas com certeza, né, velho. Eu vou ficar no objetivo, porque a mira não está... Não está top, né, velho. Então é melhor a gente ficar de boa. Que isso? Estão levando choque. Drone de choque, peguei. Que isso, velho. Matando o drone de choque, velho. Olha as bolas. Ah, os caras já destruíram a principal aqui, ó. Eu vi. Eu entreguei a minha posição. Eu sou bem burro, velho. Estou lá na garagem, velho. O cara caiu, hein. Preciso de comércio, recarregando. Ah, velho, que mira é essa? WTF, mano? Peguei um. Peguei um. Tem mais cara no rapel, velho. Acho que eu pego por trás, velho. Ui. Está aqui, ó. Ô, Alan, está vendo o bombe aqui, Alan. Bombe B? Ah, tinha um ali fora, velho. E cara correndo. E cara correndo. E cara correndo. Eu vou dronar, velho. Eu vou dronar. É isso aqui. Eu não vou dronar. Eu vou dronar. É isso aqui, velho. Eu vou dronar. Vou chegar pra cá. Tem um cara que tá dronando na janela. Ele tá passando, velho. Na frente. Da janela? Olha minhas costas, ó. Olha aqui, ó. Vai ter que rushar. Tem um... Tá ali? Tá, tá bom, ó. Uh! Ah, tem mais um, velho. Tem um pra esquerda, velho. Pra esquerda. Aí. Acho que tá bem pra esquerda ou pra direita na janela. Vai olhando pra esquerda, pra esquerda. Tá na janela. Ah, tá ali, ó. Aonde? Aonde? Não. O desativador tá ali, o cara. Eu não sei, né, velho? Opa! Vai desabilitar, velho. Corre, corre. O cara se matou? O cara se matou, velho. Como assim? Vai, vai, vai. Mais uma. Foi! Oxi. Uh! Caraca, velho. Não entendi, velho. O que que eu fiz? Eu também não entendi, velho. Ele tava caído, será? Não sei, velho. Não sei. Ah, ele tava caído, Mike. Porque deu 75 pra mim. Sei lá, velho. Mas eu que matei ele, velho. Mas eu dei assistência. Sei lá, velho. Não entendi mais nada. Pegaram Ibana já? Beleza. Caraca, velho. Foi difícil essa, hein, velho. Só foi, mano. Não entendi nada, gente. Quem soubesse... Não, eu vou de Black. Quem assistiu o vídeo e entendeu, me explica. Porque eu não entendi, velho. Você vai de Black e cada um assim, indo com o principal, velho. Eu vou de Capitão, então. Aí o bicho pega, hein. Oh! Vamos lá. O que é isso, velho? Bom, pode ser que aquele cara ali que... Não, mas aquele cara se matou, né, velho? Bom, enfim, não sei. Também não entendi, velho. Não entendi. Não entendi. Ainda mais que eu tava com os nervos a flor da pele, velho. Nem sei. Coisas inexplicáveis. Se chama Adrena Alina, velho. Ao vivo, aí. Ela tem respeito. Tem que ter respeito pra tomar água, Mike. Ah, velho. Rapaz, você... Ih, rapaz. Dormiu mesmo, hein. Faleceu, hein. Ih, rapaz. Achei. Valeu, seus vacilos. Ah, sai fora, já me destruíram. É treta, é tetra... Não, é treta. Tem uma... Uma frost ali. Tem... Os caras loucão, hein, velho. Boa, drone. Isso aí, drone. Boa. Cuidado do bocão, hein. Cuidado do bocão. Pô, ninguém... Eu vou te mostrar onde que tá o bocão, rapaz. Os caras já soltaram o plant, velho. É uma zoeira. Ô, louco, velho. O que é isso? Uma zoeira sem limites, velho. A Ache entrou loucando ali já, velho. Ah, eu que vou entrar loucaça. Tomou? Eita, que susto, velho. Só vi o corpão descendo, mano. Nossa, tá todo mundo aí, velho. Se vão ser quatro aí, rapaz. Olha. Nossa senhora, velho. Bof de elite aqui, hein. Olha lá, Ibana. Ih, já era, velho. Uou. Taca fogo, velho. Tá pegando fogo, bicho? Que isso, velho. O time chegou monstrão, velho. O time chegou bruto, hein, velho. É vitória bruta, hein. Vitória bruta, hein. Salve pro Gohan, hein. Salve, mano. Isso aí, gente. Boa. É nóis, hein. Time bruto.